Olá meus caros e bem vindos ao Let's Play de, sei lá, na verdade não sei se é um Let's Play, se é um Gameplay, se vai ser uma série, se vai ser um Primeiras Impressões, eu não sei, vai de como o jogo me agradar, eu estou indo totalmente cego no novo Free To Play da Ubisoft, o Tom Clancy's Ghost Recon Phantoms, que é para ser algum estilo entre Plinter Cell e BF4, só que de espionagem, multiplayer, onde você cria seu personagem, costume suas armas, enfim, um MMO de partidas, algo assim, eu não sei, eu estou indo totalmente cego, vamos ver como é que vai ser né, selecione seu avatar, ok, me drovar, vamos de vermelho que tem cara de evil, sempre vão ser evil, porque não, cara, não faço ideia do que esperar desse jogo, vamos ver né, ok, temos uma tela que parece o Initiation, ok, passou um click and play, match setem, assim que uma partida for encontrada, selecione uma classe, suporte, change, regen, eles têm APS, as saem de barriga, literalmente, blackout, desliga as luzes, regeneração de balas e regeneração de energia, blitz, eles têm ADS, eu não gosto de jogar de assalt, e tem o Racon, Racon tem cloak, tem scan, tem detecção de tiro e detecção de movimento, Use cover, capture para vencer, ok, não faço ideia do que eu estou fazendo, aliás gráficos né, nem tive oportunidade de mexer, está no máximo gráfico aqui é isso, pô, estou jogando jogo no PC, pode me dê mais opções, não mesmo, ou é no máximo ou não, tá bom, isso aqui é Reconômio Support, o suporte tem cara de, é, cara, PF né, vamos lá, armas, você acha que eu vou ficar de mini-storage, peraí, peraí, é um pouco confuso, ai meu Deus do céu, o que é isso, ok, customização de armas, ok, ok, send gold, que é gold, é tão legal você entrar no jogo e não saber o que está acontecendo, é tão legal, mas é tão horrível ao mesmo tempo, vocês não tem noção, seleciona uma arma, ok, eu tenho essa porra aqui, e essa porra aqui, quero essa porra, ir para o restaurante, ok, loja de armas, porque eu estou parecendo um muçulman, ok, armas do BF, essas são minhas armas, não tem nem um pouco cara de, ah, sniper rifles aqui, uma sentinela SR1, uh, tem cara de coisa dourada, coisa dourada é pai, é, eu tenho 12 mil, 12 mil Atenas, não, porque que Atenas, ah, créditos, claro né, 300 gold ou 6 mil Atenas, ah, eu tenho 0 gold e 12 mil Atenas, ah, 6 mil ó, ok, a minha, handouts, seria o que, ah, pistola, revolver ó, 26 mil, cara, será que é caro as coisas assim mesmo? Caixas, caixas misteriosas, bundles, colete, devices, name, é cara, massa, é bem estilo, até que me lembra isso aqui? Lembra, é, Gumball, nossa, eu joguei muito Gumball de energia, ok, ah, Tactical Hoot, não tem outro não? O gráfico é meio, né, ah, ok, beleza, né, vou reclamar também, né, o que que temos aqui, só tem esses cotocos mesmo, esses negócios, hein, nossa, tudo em, tudo em gold, cara, ah, isso que é pra comprar, poxa, ah, fil, qual é, se eu quiser comprar um outro eu tenho que pagar? Ah, tipo, não tem nenhuma opção, tá fogueira aí, muçulmano bárbaro, cara, que cara de muçulmano, velho, que isso? Isso é um dread? Acho que é um dread, eu sei que não é tutia no sarro, mas leva a sério isso aí, uh, ok, é tudo pago, e aí? Ah, eu posso trocar, olha só, ah, interessante, interessante, tipo esse aqui é G700, eu poderia vender, né, ah, beleza, tem opção, legal, legal, é só é bem caro, haha, Bundles, tá, beleza, não tem dinheiro pra porra nenhum, ok, vamos lá, vamos jogar o jogo, né, como é que joga? Eu queria, deixa eu ver esse aqui, ok, eu tava mexendo nas minhas armas, como diabos eu mexo nas armas, né, e... Tem como eu trocar minha pistola por isso aqui? Não, né? Ah, não tem muito botão de Back, não temos botão de Back since this time... Não tem granada, não tem fio, não tem porra nenhuma Matchmaking, vamos lá Metro Tem duas salas aqui Jogadores apenas, começando, o volume está alto Já estão os gatos pulando aqui, espero que eles não desliguem o meu computador aqui E essa Metro aqui, é Conquest, cara, é Conquest É, é BF essa porra aqui, só tem eu, cara Tá, vamos, não tem como entrar aqui não, não tem que cancelar Eu quero entrar nesse aqui, como que faz? Invite, height, me 8 a 16, what? Que? Ok Ok Ok, tudo que faz, né? Por que? Ah tá, acho que posso ter 3 avatares, né? Sem pagar deneiro Toda série é tão clansos e é sempre muito boa, né? Então não tem muito o que reclamar, não Ah, me perdoem a nubice, né? Também Porque eu nunca joguei o jogo, mas a ideia era não ter jogado mesmo Ah, mas se for nub demais, pode pular o vídeo aqui, não tem problema Não sei, tô realmente forçando aqui Agora de vocês também, se vocês querem que a gente jogue mais Vamos ver como é que o jogo é, né? Não sei como é que é a gameplay Eu sei que é estilo Tom Clamps, então envolve Envolve Stealth, mesmo sendo um jogo estilo BRF Onde Stealth não é exatamente bem visto, né? Stealth já vai puxado pro Camper, né? A questão é essa Mas tem a diferença entre o Camper e o Stealth O Camper e o cara que dá suporte, o Recon mesmo Quem não entende a diferença eu explico Só desespero um pouquinho Ok, vamos lá Camper é o filho da puta que fica no mesmo local Que sabe que é movimentado e que sabe onde as pessoas precisam proteger, distrair Fica escondido num local difícil de achar E mata as pessoas lá só pra ganhar frag, sabe? O Recon é o cara que vai escondido, mas ele se move sempre Ele vai sempre tentando ajudar o time de toda maneira possível Tipo, o cara Sniper vai sempre acompanhando o time de toda maneira de longe Cuidando o retaguarda e limpando a frente, tá? Ai meu Deus do céu Caralho Espera de Recon, vamos lá Ok São 8 contra 8, 16 pessoas Oi Pessoal ali Vamos ver né O match começa em 30 segundos Parece meio daqueles jogos free to pay mesmo Free to free to pay Free to pay Então de Attica Holdout Esse mapa contém apenas 1 ponto Você tem que capturar os pontos e defender os inimigos até que o tempo expire Ou seja, básico com quest, né? Só uma coisa que eu aprendi, pessoal Americanos são muito gente boa O brasileiro é muito hue, cara O brasileiro é muito zoeiro na internet, cara Meu Deus do céu O cara falou que em inglês dele não é muito bom Powered by Athena Powered by Athena Cara, o pistol tá cheio dos motor gráficos, né? Cheio Esse jogo não dá bug, né? Ok Ok, é assim a visão? Como faz? Que isso? Ai meu Deus do céu Pistola Ok Tá dando uns lag, tá esquisito Passou lag Ok, troca de lado Ok O que é cover? Pula 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 Ae Ok Ok Quem tá com visão noturna aí, mano? Que isso? Vamos lá Cara Controle do blacklist É sério Eu tô camper aqui, isso é camper Agora se eu sair Merda Tirei 65 de vida dele Nossa Que visão estranha da pistola Que visão estranha da pistola, cara Não, beleza Vamos lá Auto deploy Posso trocar no meio do caminho Ok Eu fui besta Oi Ok, beleza No jogo é tipo Cara, é bem Né Legal até Gostei desse estilo, não achei ruim não É bem É bem Vamos lá Agorizada Deixa eu ver Se agacha, beleza Tô tentando dar cover pro pessoal Tô tentando dar cover pro pessoal Vamos lá Cadê? Meu time, né? Cara Ficou confuso os controles ainda Vé Que nada Os caras mataram todo mundo Já Nossa Que sniper ruim, cara É Menino sniper Matei um cara Tem um cara por aqui Que? Tem um sniper em algum lugar Ok Tem um sniper em algum lugar Tem um sniper em algum lugar Não tem ninguém Lá embaixo talvez Vamos lá O que é que eu não esperava? Essa sniper é horrível! Ela me mexe tudo! Como é que eu dou a take cover? Não é só dar a cover que... Vamos lá, né? Nossa senhora! A mira, ó! Tipo uma carniça! Olha o cara lá! I see you! Ah, bem na hora que eu virei o cara do cover, mano! A mira meio que segue, mas não! Deixa fixa, velho! Melhora a minha vida! A gente tá com o ponto aqui, né? Vou carregar a pistola aqui! Cara, eu já matei umas 3 pessoas! Beleza! Não tem mais o que ficar pensando que eu fui no bom na partida! Eu não tô de assalte! Nem é minha obrigação ser assalte! Melhor ficar assim, cara! Tem que ter uma posição confortável! O cara joga free to play mesmo assim, tipo... Né? Legal até! O cara tá lá? Tá vivo? Não tá vivo ainda! O cara tá achando que vai chegar aqui, né? Pimposo! Nossa! Olha o cara lá! Olha o cara lá! Olha o cara lá! Filho da mãe, cara! Ah, vem aqui! Vem! Tem que falar pra minha cabeça! Olha a putaria já! Deu caro, mano! A mira é tenebrosa demais, cara! Pronto! O Rio de Janeiro já não tá foda aqui, hein! Vamo lá! Ah! Fim segundo! Aí ó! Foi massa! Foi de boa! O que eu ganhei exatamente? O que eu ganhei exatamente? O que eu ganhei exatamente? O que eu ganhei? O que eu ganhei? E aí qualificação? Cara, vamos disser, vamos assim! Vamos lá! Com essa arma aqui, vamos ver o que eu quero! É bom esse tiro! Ah! Agora a gente é o contrário! Agora o ponto é longe pra gente! Vamo lá! Vamo lá! A missão mexe... A missão mexe demais! A mira mexe demais, cara! Vamo lá! Filho da mãe, cara! Não tem granada, não tem porra nenhuma! Não tem granada, não tem porra nenhuma! Au! Alfa, acertado! Hum! O cara tá de assalto! Acho que Sniper é melhor mesmo, porque eu podia ter mirado nele acertado! Olha só! Mudamos de posição! Esse vídeo eu acho que... Mesmo eu tendo gostado do jogo, achei legal! Só acho que com muita pouca gente, acho que tinha que ser um pouquinho mais! Acho que o mapa aqui é pequeno mesmo, não é nem culpa do jogo! É... Vou deixar algumas primeiras impressões... Aí! Se vocês quiserem! Ok! Fala assim! Não, cara! Faz aí um Let's Play ou sei lá! Cara! Esse Deep of Field, hein! Tô mal no cu, hein! Pera! Tem ninguém aqui, mano! Vamos olhar! Fica de olho que vai que tem alguém! Aqui é o ponto! Aqui é onde a treta has been planted! Vamos ver! O cara ali! O cara lá! O cara aqui! O cara aqui! Aff, mano! Que bugaceira é essa? Foda! Foda, hein! Matei! Cadê o cara? Vem aqui, mano! Vem, 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 vem! E os caras, mano? Vem, vem! Vamos lá! Pegar os caras de novo! Nossa! Visão tenebrosa, mano! Caralho! Foda os caras! Ah! O cara tá atrás da parede! Atrás, mano! Como é que eu ouvi? É isso que pediram, mano! Vai se fodei, mano! Não dá pra subir! Vai! Vem! Vai! Pistolinha, mano! E aí! Sai daí! Vem! Os caras aqui! 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 Bem melhor nesse tipo de jogo do que no BF, por exemplo, porque tem cover e tal, então eu consigo ser um pouquinho mais útil Mas nada espetacular não, jogo cooperativo é aquela merda mesmo O jogo cooperativo é bem diferente de jogo single player A galera é mais viciada, não tem bugs de inteligência artificial, sabe? É decente, sabe? Nossa senhora, mano, que isso? Que coisa feia Ah, tinha dois aqui, cara O derrapireiro, filho da puta Cara, se eu mudar pra sala, acho que não dá, né? Essas horas do campeonato não tem Vamos embora, oita! Acho que é em último, mano É em último, hein? Olha só WX, o que? 300 pontos, XP ganhado, 400 Fui o melhor Recon Fui melhor em nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá A mira é muito bagunceira, acho que conforme você vai upando a mira... Eu achei isso aqui, cara, muito... Ahn, arruma isso, que o jogo melhado 200% cara Põe igual ao BF de lado assim um pouquinho, a perspectiva melhora um pouco Segurando Alpha Muito estranho, cara Vamos lá Deixa eu subir aqui, cara Olha só o cara ali, velho Deixa eu tirar esse Sniper, vamos lá O cara me acertou tiros... Letra de fucking olhos Tiro Recon também, né? Como é que fala? A quantidade de tiros que eu posso levar deve ser tipo ridículo, né? Que os caras, mano? Que isso Que isso Eu presumo que correr deve diminuir precisão Pronto Melhor Para esse tipo de operação, bem melhor A gente está atacando ou defendendo isso aqui? Vamos lá, né? Os caras estão aqui, velho O cara lá! Au, au, au! Xiii, caralho Cadê o cara? Olha o cara lá em cima, velho Aqui, viu? Quanto é bem Ah, mira imprecisa Bem chato isso Talvez seja porque sou um noob Olha, tem colete Ou seja, tem gente que deve ter mais resistência a dano Que já comprou as coisas e tal É De boa, normal, normal, normal Igual no BF que tem gente que tem Armas melhor, né? Conforme eu jogando vai tendo armas melhores Olha eles Olha o cara lá Olha o cara lá Quer ato infernal Hummm Filha puta mano O que é troca? Eu tenho que lembrar aqui O que é troca? Eu tenho que lembrar aqui O que é troca? O que é troca? O que é troca? Acostumado a... Nossa... Me desorienta muito isso, velho Olha o cara ali mano Nossa, nem vi uma louca no chão Que cego que eu fui Como é que deita aliás? Eu não manjei É, vai assim mesmo, vai Tô indo bem Marromenando bem Defina bem Ok X é alto Ah, tem Burst Vamos ver Tem Semi Ah, tiro Semi Eu gosto do Semi Vai lá Alô, eu já tiro na cabeça do cara Aqui não, bate fácil aqui Sem nenhuma mira à distância Sem nenhuma mira à distância Sem nenhuma mira à distância Aff, acabou Ah, ganhei um long skill streak Foi bom em alguma coisa? Não Fui bom em alguma coisa? Fui um lixo Mas a gente ganhou Olha, foi a partida Quatroze minutos Quatroze minutos Ah mano, é legal o jogo Eu só tenho medo de se tornar repetitivo Bem-vindo Bem-vindo Obrigado Hum, 100% para a próxima Dinheiro eu tenho aqui, 12.400 Ah cara, até que... Vamos lá, dar uma olhada na loja Vamos lá Digamos que nós vamos em Weapons, em Sniper Rifles Ou 6.000 Vamos ver A minha que tá equipada Nossa Diminui muito o Fire Rate Ah, tô equipado com... Ah, nada a ver 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 Nem... Como é que eu volto? Aqui né? Vamos lá Quero equipar Cara, eu quero... Meu Deus do céu Back to inventory Ok Certo Ah tá, ok Aqui é Sniper Beleza Aí eu vou pra loja Aí o Weapons, Sniper Rifles Aí eu vejo a comparação Esse é melhor Só que você tem menos controle ainda Nossa, você tá louco Essa... Preciso do Tier 1 Ah, sim Ainda posso equipar depois né Vamos ver Essa aqui Sentinela R1 Vamos comparar ela? Vamos ver Vai Purchase Vamos comprar a bagaça Ah, não Tem que trocar né Quanto que é? 300? Hum, ou assim Ah, tá... Então é assim né Vamos ver como é que a página que carrega aqui é... Se é a de compra mesmo É... Dólares Olha só cara Para mano Ah, tá, tá, tá Ah, sim Beleza Agora sim Mova a todos E auto-equipe Beleza Comprei o Taper Nova Agora vou nas minhas armas aqui Essa é a que eu comprei Vamos dar um upgrade nela Lente 1.5 Estou com 4 né Olha só essas lentes Eu queria um silenciador Tem como? Não tem Passei Não tem Flash Surpresso Silenciador Isso Eu comprei o silenciador Beleza Acho que vai ser mais divertido agora Bala especial Magnum Botum Ele é pra ficar Eu prefiro aumentar o controle, essa aqui é 6 pila, nem dá para comprar. Aí, legal cara, posso fazer um teste. Vamos ver. Ainda é ruim pra caralho, nossa é isso, que é tão impreciso assim cara, vamos ver se eu agachar. Olha, tem essa porra aí, isso aqui é totalmente contra, é para não permitir o quickshot né, os quickfires e tal. Tipo, até dá, mas eu acho que isso deve ser uma arma, nossa senhora, mais do céu. Um cover melhor. Não sei cara, mesma coisa. E deitado, deve ser perfeito. É nada filho. Eita pô, entrou na cabeça do cara a sniper. Eu vou deixar o vídeo como primeiras impressões, se vocês quiserem a gente joga mais, ou vamos ver qual é o jogo, ou joga junto, vocês queriam jogar é free, então dá para jogar em live, gravando, enfim. Então, espero no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, e se quiserem uma série desse jogo, fala aí, que é nóis. Então beleza, falou, não esquece de deixar seu like se você gostou do vídeo, ok? Independente do vídeo do jogo, se você não gostou do jogo, deixa um like para ajudar o canal, e se você gostou do vídeo, ok? Tem que deixar sempre isso, se o jogo for ruim, se o vídeo for bom, fica a critério de vocês, ok? Só lvl 1, nem lvl 2 só, é isso? Enfim, até o próximo vídeo de Clinter Cell. Não, Tone Cleansing Ghost Recon Phantom. Meu deus, que nome assim complicado. Enfim, falou e tchau!